Olá amigos da TV, o Impacto, estamos de volta, obrigado a você que acompanha o nosso trabalho aqui, hoje nós vamos dar sequência aqui, aquele nosso trabalho de apresentar os pré-candidatos às eleições deste ano, mês de outubro, e hoje aceitou o convite, está aqui comigo, prazer muito grande, recebeu o apóstolo Hélio Pagaldino, que está aqui pra gente conversar sobre pré-candidatura a deputado federal, é isso? É isso mesmo. Bem, mas antes de conversar com ele, acompanhe a sua mensagem. Mais do que uma obra, a Prefeitura de Santarém vai festejar o aniversário da cidade com 79 ações e obras, entre escolas, creches, UBSs, ruas asfaltadas, quadras cobertas, campos iluminados e a nossa sonhada orla. Tem entrega toda semana, no mês de junho inteiro. Venha pra festa, traga os filhos, os pais, os avós e a Prefeitura construindo a Santarém de todos nós. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok, bem, então como eu disse, apóstolo, é um prazer recebê-lo aqui, é um trabalho que a TV Embargo está fazendo, de apresentar nesse período em que a legislação eleitoral ainda permite os pré-candidatos, aquelas pessoas que estão colocando seus nomes para concorrer nas eleições de outubro. E o senhor é uma grata surpresa aí para a sociedade, colocando seu nome como pré-candidato. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Obrigado, amigo Oswaldo. Parabenizar o Pacto por esse trabalho tão importante, que tem contribuído tanto para a população ficar mais bem informada. Certo. Esse é o nosso objetivo. Hoje, essas plataformas e a internet têm favorecido que a população não receba uma informação unilateral das grandes corporações que querem manipular. Às vezes, tendenciosamente. Exatamente, tendenciosamente. Parabenizo o impacto, toda a organização e o senhor principalmente, né? Por essa coragem de continuar fazendo esse trabalho de conscientização, de informação. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Perfeito. Então, o senhor está ajudando a tirar o povo de uma possível derrota ou prejuízo para si mesmo, né? Como a Bíblia fala. A surpresa quase que foi para mim também, a respeito da vida pública. Mas diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, a gente conseguiu fazer a seguinte reflexão, Oswaldo. A política em si, ela não é ruim. Ela não é suja. Ela não é corrupta. Pelo contrário, a política em si, ela acontece no dia a dia das pessoas sem elas perceberem. Quando elas negociam ali um desconto no mercadão, numa loja, no fundo, ela está usando política para negociar, né? Essa arte do diálogo, essa arte do convencimento, da persuasão, ela existe até em relacionamentos que não são comerciais. Mas o fato de você poder expor a sua opinião, ouvir a opinião do outro e chegarem a um consenso, a um denominador comum, isso é política também. Então, olhando o cenário atual, em que a gente tem quase uma polarização da política boa e da política que não é boa, me veio à mente também o discurso do Martin Luther King Junior, quando ele dizia que não se preocupava com o grito dos maus. O que assustava a ele era o silêncio dos bons. E em oração diante de Deus, essa reflexão repercutiu muito forte dentro de mim. Se eu não estou sendo um bom, que está ficando em silêncio, que está contribuindo para que alguns maus, que não são todos, mas alguns muito barulhentos, fazem um estrago muito grande na nossa nação, no nosso estado, na nossa região. E, assim, diante da oração, me dispus a fazer algo que fosse, além de simplesmente conscientizar, pregar, jejuar, orar, informar o rebanho e a população com quem eu tinha contato em muitas frentes sociais, a respeito do que fazer e de como se conduzir. E fui convidado, então, a fazer parte desse grupo de corajosos que estão se pré-candidatando em 2022, para enfileirar esse exército que está se denominando conservador ou de direita, para que a gente não tenha apenas um pensamento de esquerda influenciando as decisões políticas da nossa nação, do nosso estado e da nossa região. E aceitei. E o senhor é pré-candidato a deputado federal, na sigla? Do PSC. PSC. Partido Social Cristão. Apóstolo, a gente ouve sempre isso, muitas vezes, padre, pastor, apóstolo, não tem por que se meter em política. A gente nem escuta isso, você sabe disso. E eu não concordo com isso, que eu acho que a representatividade da sociedade, ela tem que ser bem abrangente. E aí, no caso da política, como o senhor falou antes, às vezes, sem saber e por falta de informação ou de conhecimento e também de interesse, a pessoa não sabe que os políticos, com mandato principalmente, eles influenciam e eles estão na vida de cada cidadão diariamente. Exato. Por quê? Porque as decisões tomadas no nosso município, no país, no estado, sempre são para beneficiar ou prejudicar as pessoas. Exato. É por isso que tem que ter o cuidado do eleitor hoje de se esclarecer melhor para na hora de decidir escolher o seu candidato, ele saber que aquilo, ele está votando por ele e por toda uma sociedade. E é isso que me fortaleceu na decisão, além da direção de Deus e do apoio da família, da igreja, de muitos conhecidos e amigos, a questão justamente de que você como cidadão honesto, pagador dos seus impostos, sem qualquer antecedente, pode representar o povo. Então, além de tudo, um homem de família, um homem cristão, nós somos a maior nação de confissão cristã do mundo. É impossível que a gente continue vendo debates e discussões que contrariam essa maioria esmagadora da confissão cristã no Brasil. Projetos de lei que contrariam essa confissão cristã, projetos de lei que contrariam essa confissão de família, projetos de lei que contrariam essa confissão de homens de bem, como a gente está vendo aí uma discussão ainda estadual e municipal em alguns lugares sobre a mudança do Código Penal, aonde vai ter um valor para dizer se o furto é crime ou não. É complicado. Como é que um homem de bem vai ficar com isso? Você tem o seu comércio e aí você vai ver a pessoa entrar, sair com diversas sacolas, sem passar pelo caixa, dizendo que ali só tem comida e você não pode vasculhar a sacola do cidadão e ele vai sair sem pagar. Esse cidadão que paga imposto, que é dono do negócio dele, que paga tributação, que paga taxa, quem é que está pensando nele? Quem é que está lutando por ele? Então, nós temos aí algumas dificuldades que não são só na ordem social e econômica, mas que vão além, alcançam lá a educação, a influência hoje da ideologia de gênero nas escolas e a gente começa a ver alguns parlamentares se calando diante de uma guerra que é do cristão, que é da família e ele está lá muitas vezes com o nome de cristão e o nome de família, mas está calado diante dessa discussão. Nós não podemos nos calar. Então, a gente está se apresentando, apresentando o nome justamente para dizer que o Brasil é cristão. O Brasil continua sendo uma nação de família, uma nação de bons costumes, uma nação de bem. Nós não podemos banalizar a vontade de uma minoria. Quando a gente fala dessa questão da ideologia de gênero, dá uma pesquisada. O último censo nacional, feito pelo IBGE, quase 94, é 94 e alguma coisa, quase 95% respondeu que a orientação sexual era heterossexual. De 6% a 5% é que disse LGBTQIA+. E a gente fica cheio de melindres para falar nesse assunto, porque pode ser preso, porque pode ser acusado de preconceito. Mas a população brasileira, na sua maioria, se disse heterossexual. E a gente não pode ficar refém de uma minoria que grita muito, que faz muito barulho, mas que não contribui efetivamente para que a população brasileira, que é cristã, que é de família e que é de bem, quer continuar assim. Certo. Cóstolo, como é essa pré-campanha? Como é que tem sido? O senhor viaja muito, o seu plano assim é ser um candidato, no caso, se for homologada a candidatura no futuro, na convenção lá mais adiante, é buscar apoio em toda a região oeste e fora dela? Olha, a gente tem andado um bocado. Alguém já disse aqui no Pará que política se faz, ou campanha, ou pré-campanha se faz com canela e gogó. Então, temos andado muito, mas nós não estamos limitados só aqui à região oeste do Pará. É a nossa maior região de atuação, onde nós queremos concentrar a nossa maior força, inclusive de trabalho, se assim Deus permitir que cheguemos à vitória. Mas nós temos também andado para fora da região oeste do Pará. Temos andado praticamente o Pará todo, porque entendemos que a pré-candidatura é a respeito de uma vaga na Câmara Federal pertencente ao estado do Pará. Todo o estado. E são só 17. São 144 municípios. É muito pouco representante para muita demanda, porque cada município é um universo. Não é só uma geografia, um território, não. É um universo. A gente tem conhecido realidades. Eu já rodo o Pará há mais de 25 anos pregando o Evangelho. Então, para entrar em algumas comunidades, eu só pude entrar de canoa. Em outros lugares eu tive que ir numa bicicleta, em outros numa moto. E muita gente em outras regiões fora dessa realidade não conhece isso. Mas a gente tem caminhado por todos os municípios mais próximos aqui, na região oeste do Pará. Mas também temos andado o estado todo, porque entendemos que nós somos um estado muito rico, Oswaldo. Muito rico. O nosso povo é um povo muito trabalhador, muito guerreiro. E eu não entendo por que nos índices nacionais o Pará está sempre lá, beirando o último. A gente vê o volume de dinheiro que está rolando. A gente ouve muito falar, não é, Apóstolo, sobre essa questão aí. Sempre eu converso com políticos aqui, e já abordei isso em outras ocasiões, de que é reconhecido parar um estado rico com o povo pobre. Não é isso que a gente ouve? Exatamente. E a gente quer contribuir para mudar isso. Temos que, até de certa forma, fomentar no meio do povo essa realidade de que não é um povo pobre, é um povo rico também. E trabalhador. E trabalhador, mas está sempre limitado de alguma forma, e a administração pública tem alguma responsabilidade nisso. E a gente quer ajudar a inverter isso. Famílias economicamente, financeiramente fortes, é que fazem uma sociedade forte, é que fazem um município forte, é que fazem um estado forte, e vão contribuir para uma nação forte, para uma nação rica. A gente não pode continuar vendo alguns desmandos. Eu estive agora, recentemente, semana passada, em Tucuruí. Terceira maior arrecadação do estado, mas o povo se sente pobre, e o povo se sente oprimido. E tendo a terceira maior arrecadação do estado do Pará. E é interessante, eles produzem a energia, e pagam tão caro quanto qualquer outro paraense paga. morando ali, às beiras, às margens do lago, à beira da usina. Ou seja, a energia chega lá sem a quantidade de frio que chega para o restante do estado. E como é que não teve um acordo entre o município, entre o estado, entre a União... Não tem um bônus, só um. É impressionante. A gente quer ajudar a mudar isso. Aposto, é um prazer muito grande, mais uma vez, tê-lo aqui. E para encerrar, agora fica à disposição, porque o senhor é o pré-candidato a deputado federal. Então, como outros que já se apresentaram, o senhor também está aqui para isso. Meu nome é Wellington Galdino, sou um cidadão comum, trabalhador, como a maioria desse povo paraense, sou santareno de honra desde 1996, tenho meu título de cidadania, então sou paraense porque sou santareno de adoção e espero poder ajudar a mudar essa realidade que nos cerca de termos um subsolo, de termos uma bacia hidrográfica invejável, fauna e flora. Não tenho nem palavras para resumir o que o Pará representa. E a gente ainda continua patinando nos índices de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social. nós temos um potencial acadêmico gigantesco, porque temos profissionais qualificados e formados, trabalhando em todos os estados aqui do norte e fora da região norte, muitos até premiados, e a gente ainda continua sendo tratado como uma população pobre. Nós queremos defender os valores da família, estamos defendendo os valores cristãos e também os valores da liberdade e da justiça para cada indivíduo desse estado tão precioso como é o estado do Pará. E é assim que eu me apresento. Um pai de família, um cristão evangélico, mas acima de tudo, um patriota, que acredita que a nossa bandeira nunca será vermelha. Ela vai continuar sendo verde, amarela, azul e branco, representando o desejo e a vontade, o trabalho de cada brasileiro que é ver essa nação livre para crescer, para desenvolver-se cada vez mais. Ok. Conversamos então aqui com o pré-candidato a deputado federal, apóstolo Wellington Galdino. Você sabe, nós fazemos TV pensando em você. Obrigado. Obrigado.